Aí você vê a viatura do 5º Batalhão de Polícia que tem à frente o Major Pessoa e está chegando agora só, olha só, exatamente essa guarnição com este jovem e aqui, olha só, um homem caxingando. Este homem está caxingando muito, vamos saber dele. Amigo, o que foi que houve? Foi meu filho que me deu uma paulada, que eu caí, quase quebrou meu pé e toda vez... Seu filho, ele é filho biológico seu, foi você que colocou este homem no mundo. Olha filho, é fim de mundo meus amigos, finais de tempos. Olha só, Apocalipse diz, ao final de tudo, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra também os filhos, este é Apocalipse. Olha só, e aí está, este jovem sendo conduzido para cá pela polícia, o pai todo arrebentado, o pai sangrando muito, olha só. Agora, ele é menor? Vai fazer 17 anos agora em julho. Vai fazer 17 anos. Tu não tem vergonha de agredir teu próprio pai, não? Rapaz, já sofri foi muito também. Hein? Já sofri foi muito também. Ele o quê? Já sofri foi muito também. Tu já sofreu? Mas ele é teu pai, ele pode te castigar. Agora tu que partir para cima dele, velho. Sim, está recatando na boca, conversando com meus amigos lá. Ele chegou lá para cima de mim com um facão, um fechando facão para mim. Sim, mas ele é teu pai, ele não queria fazer nada contigo, não. Eu falei, eu falei para ele. Então está aí os policiais aqui. Eu falei para ele, me deixo de mão. O homem castigando está aí. Olha, é fim de mundo. É uma coisa difícil, hoje em dia aí os pais estão tentando fazer tudo para os seus filhos, não tem? Mas essa droga veio para arrebentar, não tem? Aí a condição aqui, conduzida aqui pelo comandante Capemão Amaral e o aluno do CFC Samurai, 5º Batalhão. Então está aí o Samurai, está aí o cabo Amaral, trazendo este garoto. Um garoto, um jovem. Mas aí, meu amigo, ele partiu para cima do pai e como a gente vê nas imagens, o pai capengando, o pai caxingando, com o pé machucado. Vai procurar agora um ortopedista. Finais de tempos. Essa que é a grande verdade. E está escrito em apocalipse. Eu não estou inventando nada. Esta que é a grande verdade. Este garoto, agredindo o pai, e agora é conduzido para a central Valente, filho. E estou na tela da TV Antena. Teste. 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 Teste.